Olá movimento, tudo 100% Não me surpreendo se disserem sim Cheguei e eu lamento Não é mau o intento Mas levanta o dedo Pede rápido o fim Vê se o conhecimento Estagnado no tempo Eu já não aprendo E era parte de mim Ter aquele momento Em que eu cultivo um membro Através de poderes Que eram vindos de ti Mas super heróis Que brincam aos cowboys Eles não fazem doidóis São só muito lame Sem dinheiro esses boys Não são nada só toys E sem teres toys São o Bruce Wayne Parecem todos sóis Pareces por anzóis Se matas mas não moites Tu não jogas o game Tem de parecer que é nóis Mas tu só te destróis Vives pela codeine Mas não morres com o bem Os dentes de ouro Foi um bom investimento Disse eu para a romena No comboio Devias fazer rap Hoje em dia O movimento Não é tanto conteúdo Tens muito de acessório Estou por dentro E sustento É aquilo que aprendo Melhor que bolso ao peito É um rapper Tira-colo Mais pausa do que flow É isso que eu vou vendo Mas se eu não invento Vou morrer no purgatório Não me importa Ao que guias Ou aquilo que vestes Farto de turistas Nem guias Mereces Não respeito as vias Por onde te mexes Os meus estão em pistas Criadas sem stress Se vis as cantigas Há hipócrime nas preces Analisa rimas Nem para isso tu serves Verdades sejam ditas Estás preso a mentiras As plateias engolidas Pelos blogs Que segues E o Greenpeace Ameaça-me A noção da minha laia Ambiente sus Sempre foi a minha praia É pena eu escrever Em maia Que eles escalavam pirâmides Para me ver a moldar Fire Fire Que até o lawyer É um liar O mano Fuma um caia Já quer ser o Snoop Lion A cena é que eu curto rap E dudes like-a-me Pensas que eu fico chateado Sem ter o nome na line Eu já não me importo Para mim É só ótimo Viver uma vida Sem olhos em mim Se for eu no meu bloco Quando rio Eu choro Encolho os ombros E digo Enfim Se tu estás no teu bloco De fones Imploro Para deixares a lua Dizer-te assim Filho Vive do foco Porque quando eu toco É mágico Não vou gastar O meu latim Obrigado rappers I can feel you too Juntei tantos ADNs Que me sinto Mew too Mas este ADN é meu E não há mais nenhum Levo um tubo de ensaio Para conseguires fazer Mais um som Microfone Check One two One two Som Conheces isto de algum lado? Não E a mim Conheces-me de algum lado? Bro Tenho esqueletos no armário É a maldição do meu dom Batuques na porta de madeira Maciça Pedei-me a batida Ou pedei-me a saída Mas depende da ira Ou se eu solta rima Ironicamente Eu não controlo a minha dica No estúdio só posses Capela dos ossos Se eu abro o armário É para poder pôr lá mais corvos Jesus loves you Escrito com cortes E quando abro os braços Que possam voar mais corvos Porque eu vejo estudo Eu oi-se tudo Aposento Oh, father Sem barras minhas Estás à espera de Nárnia Eu não dou atenção A quem não vê para além da área Se queres a realidade Não faças sons Vai mudá-la O único a saber Que o hip-hop cura o trauma Não conta a ninguém Como é que ele me limpa a alma A forma como equilíbrio Os padrões da minha fala E me põe no meu lugar Quando a boca não se cala Não tenhas medo Eu deixo sempre uma pegada Querem jogar a apanhada Aspectómetros na rua Usa bem o teu radar Estou para além do normal Se começas a crescer Muito para além da tua altura É bom teres um ego Mas se ouves um eco É porque estás cego Ou tens paca para follows Nós vamos solos Viajo no universo Em que guerras de estrelas Agitam os polos E vocês perguntam Will there be a tomorrow? Por consequência Música de merda Igual a resistência No ataque à Skynet É preciso paciência Há demasiados clones Formatados pela ciência Testes falhados O mercado cospa e pensa Noutra forma de arranjar O próximo gajo que se venda É um ciclo É um circo Mas na minha essência Aquilo que eu sempre tive Foi respeito à audiência Os palcos que eu piso Com um piso Descalço não tem clima De festa É um clima nublado Não há stage fright Só para o Donnie Darko E mais-te uma plateia Esqueletos no armário Queres um obrigado? Estou a trabalhar para ti São dias que eu tiro Para poder olhar por ti Sai dessa caixinha Apoderaram-se de ti E sem margem para pensar Já não te conheces a ti? A consciência leva-me ao lugar Onde só eu existe E que me faz entender Se não vou pertencer Não me vão aceitar E se me vão aceitar Poetas vão morrer Acontece que amanhã Já não se lembram do teu sound Metade da cara queimada I'm the hound Mais que underrated Promessas que não quebram Estão coladas ao meu verso E se chama-se Underground Se há coisa que eu não perco É o norte na ideia Nada me desvia do meu rumo E bons marus morrem Para um canto da sereia E se não são serenatas No entrudo No cabo das tormentas Há um gigante que passeia Só ouves uma voz de fundo Dilúvio, dilúvio, dilúvio Ou não tivesse um distúrbio? Espera Eu não tenho um distúrbio Mas pessoas acham isso Pisso Mas eu vou fazer o quê? Não tens lugar no meu mundo O verso é profundo Eu não vou desapontar Quem comprou o meu CD Querida Mudei o rap Boa Boa Fez Mas eles vão maquilhar-te Para aparecês na TV E quando eu digo maquilhar-te É a rima que não parte Que eu prefiro estar de parte Mas a darte a letra V So what se eu não tiro o dinheiro Nenhum disto Tenho casa e serviço Pinheiros e nudismo Família e amigos Ter amigos é magnífico Saúde não está boa Mas a missão anula isso É hipócrita não submisso Assim me concretizo Que eu sou pouco do bradiço No que toca o equilíbrio Se não houvesse um tipo Como eu cá neste sítio Bro Olha possivelmente havia outro Now Stay in your motherfucking lanes I will throw some paper airplanes Who am I to judge Who am I to blame Hey man Sou o Skeletor neste game Eu sempre subo No pain No gain Eu a pain já a tenho Mas o meu gain É só uma fame Que eu nem sei de onde vem Mas Ei Vou ser o Feijão verde na borda do teu pleito Ok Faz mal irmão Eu também não curto ervilhas Afinal curto Mas era só para a comparação Se eu não gosto de ervilhas Eu não cozinho ervilhas Tu cozinhas feijão verde Que depois vais dar ao cão Esperem Um segundo para a reflexão Mas os esqueletos Já só pensam num intervalo Sei que não falei em vão Foi só mais uma lição O cenário sempre foi Para quem estivesse interessado Esqueletos no armário The W Barres 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 Está a falar Não se abrancaceu Não Barres Uou Acho que foi Manho Eu quero ver isso